Meus amigos têm me perguntado Por que eu transformei minha vida Eu respondo com água no peito Tive a mocidade perdida Vocês devem descer a lembrar Quando eu namorei a Cacilda Ela me deixou louco de amor E depois me deu a despedida Nós morava na mesma fazenda Todas as tardes nós se encontrava Na porteira pertinho da festa Até beijos de amor nós trocava Mas um dia ela veio chorando Soluçando ela me falava Amanhã vou mudar pra cidade E com lenço seus prantos enxugava Me chamou gravador na porteira O dia que nós ia casar Foi-se embora a minha sertaneja Na cidade ela foi morar Mas brincando com a falsidade Que tem aqueles moços de lá Foi bater manchar o seu nome Para nunca mais regenerar É por causa desta mulher Que eu vivo no mundo sofrendo Muitas vezes eu durmo pela estrada Outras vezes pelos bares bebendo E bebendo eu chamo seu nome Quando escuto os amigos dizendo Que ela vivem jogada na rua Passando pelas mãos do joelho Cacilda, 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 Cacilda Cacilda, 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 C